Portal Canábis de Saúde na cobertura do Dia Internacional de Conscientização da Epilepsia. E eu converso agora com o Eduardo, que está apoiando a causa. Ele não é paciente, nem ninguém na família, mas é importante dar voz a quem precisa conviver com essa patologia. É isso aí. Acho que é importante a gente lembrar um pouco que pessoas com epilepsia podem ter uma vida normal. E a Liva Nova, que apoia a causa, tentando levar um pouquinho mais de informação sobre o assunto. Acho que é importante a gente estar presente nesse tipo de evento. E você, também marcando presença com a pequenininha. A gente veio a família inteira para ajudar aí na conscientização da epilepsia. E a gente veio apoiar aí a empresa, os pacientes, os médicos, todo mundo. A gente ainda tem muito preconceito com quem sofre com esse tipo de doença? Eu acredito que sim. Acredito que as pessoas, de repente, veem alguma coisa e não sabem o que fazer, não sabem do que se trata. E acaba tendo, sim, um pouco de preconceito. Então, é importante a divulgação para essa conscientização. Para que quem não tem a doença, quem não é da família, saber o que fazer. Saber como tratar uma pessoa. Não ter preconceito, que eu acho que é o mais importante. Essa é a inclusão. Lembrando que a Cannabis também pode ajudar os pacientes que sofrem com epilepsia. É uma das patologias que já tem diversas evidências científicas e que ajuda, sim, a reduzir as crises epiléticas. Para acompanhar toda a cobertura do Dia Internacional de Conscientização da Epilepsia, só no portal Cannabis e Saúde.